Resolva os problemas com o que você tem. Não espera uma consultoria de um extraterrestre. Resolva com o que você tem aí, onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Os problemas precisam ser resolvidos com os recursos que você tem. Porque a maioria de nós fica pensando, ah, se eu tivesse doutorado, ah, se eu tivesse um consultor que viesse dos Estados Unidos ou da Europa, aí sim eu resolveria. Eu conheci muitas empresas que fico pensando, olha, temos que ter um consultor para resolver o nosso problema, mas tem que ser um consultor extraordinário, multimilionário, que cobre uma fortuna. Claro que se puder é ótimo, mas normalmente não é assim não. As soluções estão embaixo do teu nariz, acredite. Isso é um conselho de pai para filho que eu gosto de dar. Normalmente as grandes ideias, as grandes soluções estão bem debaixo do nariz. Pensa comigo. É uma piadinha, mas pode te ajudar muito. É uma piada legal que me ajudou, espero que ajude você. Porque num restaurante estava, numa cafeteria melhor, estava em cima da mesa umas xícaras assim, já posta para o café, chegou um cara assim meio de fora, olhou assim, nossa, essas xícaras não têm buraco, não têm boca, como é que eles vão tomar o café? Ele ficou pensando, pensando, levantou e disse, nossa, essa xícara também não tem fundo. Ela não tem nem boca, nem fundo. Quer dizer, se virar aqui, lógico, a xícara estava virada. A solução está aqui. Aqui está a boca, aqui está o fundo. Acontece que a maioria de nós não vê a solução dos problemas. A maioria de nós não vê a solução do problema. Por quê? Porque a gente acha que a solução do problema tem que ser algo extraordinário, tem que ser algo que... Eureka, Eureka! Nós tivemos um brainstorming depois de dez anos meditando, pensando, criando, a solução veio. Acredite, a maioria das boas soluções estão bem pertinho de você. Bem pertinho de você. Eu vi grandes ideias que começaram perto, no óbvio, porque a gente olha e não vê. Então o conselho para você é para a semana, não para a semana não, para o mês, não para o mês mesmo, para o ano. Na verdade não é para o ano também não, é para a vida inteira. Olhe o que todo mundo olha e veja o que ninguém viu.